E voltamos com mais Total War Troy, galera. É o seguinte, eu passei o turno de um vídeo para o outro, né? Nós temos aqui o Demo Leão que o pôde nível. Cadê? Ele ganhou um pontinho para a gente distribuir. Eu acho que ele é porradeiro, né? Ele é bom contra herói. Então eu devo colocar nele mais ataque, né? Deixar ele bem mais forte aqui. Depois eu pego essa outra técnica aqui e dou um upgrade aqui nela para... Ganhar mais armadura e ficar um pouco tancão. Nós desbloqueamos... Olha isso aqui, mano. Os caras estão cercando a cidade de Tebas, que era para ser a minha cidade, mano. Eu ia tomar Tebas. Eu ia ficar com Tebas para mim. Droga. Talvez eu tenha que tomar Glar agora. Não sei. Só que eu não vou poder andar porque eu estou recrutando unidades aqui, né? Bom, é o seguinte. Nós recebemos uma Quest. E Domeneu de Creta. Desloque Menelau para Quinossos. Eu sou o dono de... Eu já estou em Quinossos. Eu já estou aqui. Ah lá, completamos a missão. Alcance de movimento para a campanha no mar. Bônus de experiência para Menelau. E eu tenho que tomar a região de Lato. Anax de Creta. E eu vou ganhar uma parada aqui de bônus de manter o legado dos antigos reis. Que para... Tábua de Minos. Motivação e alimento por turno na região. Caramba! Ahn... Tá, eu tenho que tomar a região de Lato. Vou ganhar 500 de dinheiro. De dinheirinhos. Ahn... Vamos ficar aqui em líquido. Para a gente se curar e terminar de curar o nosso exército. Antes de avançar para aquela região ali. Qual foi o último talento que eu peguei, mano? Eu acho que foi um talento de lança, né? Foi isso aqui. Ahn... Arremesso Olímpico. Aumento do dano. Cara... Vamos pegar... Aumento do dano. Essa habilidade de arremesso Olímpico é bem maneira. É tipo a pedrada que... Olha, eu ganhei dois pontos. Nossa, eu tenho mais pontos para colocar? Tá bom. Ahn... Mais moral para o herói? Ahn... Não, né? Não precisa, né? Ataque ao enfrentar facções de cultura troianas. Inimigo dos troianos. Parece ser um talento bom para a gente pegar, né? Mas vamos ver aqui em cima. Menos custos de recrutamento? Acho que não, né? Satisfação na província que eu estou. Anfitrião generoso. É uma coisa interessante pegar bônus de província, né? Mas eu não estou afim, não. Ponto de vida para o herói? Carruagem, não. Carruagem, não. Amarra do destino, não. Ímpeto de Hércules, não. Eu acho que eu vou pegar inimigo dos troianos, cara. Mais dano quando enfrenta Heitor. Mais dano quando enfrenta Paris. Olha, Paris roubou minha mulher, né? Então eu vou pegar isso aqui para enfrentar o Paris. Beleza. O que ficou faltando aqui? Eu vou ter que anexar a região de lato. Não adianta. Será que eu consigo fazer os caras darem para mim essa região? Tipo... Através de diplomacia? Será, mano? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não consigo, não. Ah, os caras, eles têm um território bem... Bem aqui na água, aqui. Eu posso... Eu vou ter que entrar em guerra com eles de qualquer maneira. Eu vou ter que ir para cima dos caras. Eles são aliados de... Dos minóicos aqui. Eles não são aliados dos de nós gregos. Eles são favoráveis, diplomatas. Embora não se oponha à guerra, preferem tentar a diplomacia primeiro? Ok. Tu me dá uma região, maluco? Eu quero a região de lato. Eu não vou trocar nenhuma região com ele. Putz, eu queria... Ele não vão me dar a região. Eu vou ter que brigar. É, eu vou ter que brigar com ele, mano. Infelizmente, eu vou ter que cair na porrada. Eu vou ter que tomar essa região de propósito. Na porrada, a força, né? Aí eu vou ter que subir aqui. E lutar contra as colônias que ele tem aqui. Ele tem essa daqui em cima. Naxos. Paros, aqui do lado. Eu vou ter que subir, eu vou ter que anexar. Toda essa região aqui, mano. Eu vou ficar mais próximo dos... Dos troianos, né? Dos minóicos aqui, né? Desgraçado. Acho que eu vou ter que só passar o turno agora, né? Deixa eu ver aqui... Como é que tá a questão de chamar das armas? Os meus amigos respeitam-se. Cala a boca. Unidades oferecidas. Salamina. Argus. É, eu posso recrutar unidades dos outros, né? Do hall dos aliados dele, né? Isso é interessante. Esparta tem muitas unidades boas. Bom, eu não vou ficar recrutando nada dos outros, não, mano. As colônias aqui, tem uma em Claros, que é lá em cima. Cara, Efésios. Olha, eu poderia começar por aqui, né? Colonizo esse lugar aqui e começo a... Não, não vai valer a pena, não, né? Não vai valer a pena. Eu vou gastar um dinheirão da... Eu vou gastar um dinheirão muito grande. Não vai valer a pena, não. Vamos construir uma parada aqui. Vamos lá. Vinículo pra dar a gente. Ou eu faço santuário de disse. Santuário de disse, acho que é mais importante, né? Graça de Zeus e tudo mais. Blá, blá, blá. Vamos passar o turno. No próximo turno, a gente vai movimentar o Demoleão, que é o nosso personagem aqui, pra fronteira de Glá, que é essa região aqui, e tomar ela do nosso inimigo. Ou não, né? Vamos lá. Eita! Eita, o Aquiles já fez uma aliança defensiva com a gente e ofereceu bastante madeira. Eu vou aceitar, Aquiles. Ahn... O Ulisses, ele quer... Se tornar aliado militar. Olha, cara. Assim, Ulisses. Talvez você vá me puxar pra um monte de guerra, que eu não tô afim, Ulisses. Numa boa, Ulisses. Eu prefiro pacto de não agressão mesmo. Nosso culto com Zeus subiu. Poseidon ataca. Olha isso, cara. Um terremoto violento atingiu Troia, como se fosse um garanhão poderoso que pisoteia a cidade sob seus pés, derrubando as torres que eram o símbolo de seu orgulho. A guarnição foi gravemente danificada pelo desastre, as paredes arruinadas pelo tremor implacável da terra. Sem dúvida, isso foi obra de Poseidon, cujo ódio à capital troiana é tão conhecido quanto insaciável. O povoado acabará se recuperando em algum momento, mas ele está vulnerável a um ataque rápido do inimigo graças às maquinações do vingativo Senhor da Profundeza. Olha... Eu posso até atacar agora, né? Bom, é o seguinte. Aconteceu uma parada. Eu passei o turno e olha a merda que aconteceu aqui. Um inimigo apareceu bem aqui na praia, mano. Pera, eu sou inimigo dos Beócios? Acho que eu não sou inimigo deles, né? Deixa eu ver aqui. Com quem que eu estou em guerra? Eu estou em guerra com Beócio, mano. Olha onde eles estão, cara. Bem aqui do lado da gente. Complicado, né? Minhas guarnições, elas até que dão conta. Tem uma guarnição decente aqui. Mas eu vou ter que fazer um exército para defender. Esparta, ele não consegue tomar. Eu acho. Eu acho que Esparta, para ele, não dá, não. Eu vou ter que buildar aqui... Uma defesa melhor aqui, né? Aqui em Sittera, vou ter que fazer isso aqui. Eu preciso de pedra, bronze. Tem que dar mais pedra. Casa de mineradores dá muito mais pedra. Aqui em Esparta, eu poderia recrutar um herói, né? Motivação para esse herói. Olha! Recruta! Custa caro ter esse herói aqui. Mas eu prefiro ter esse herói aqui... Do que ser invadido e perder, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar sem alimento, mano. Acho que eu vou ficar sem alimento. Eu não vou comprar nada por enquanto. Recruta só esse herói aqui. Para a gente ter uma chance a mais de se defender. Caso precise. A nossa sacerdotisa... O Paul de nível. Vamos pegar aqui. Defesa quando incorporado no exército. Beleza. Cara de velha do cacete, ela, né? Os caras estão fazendo um cerco até agora em Tebas aqui. Eu vou romper o inimigo. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá que quando os Beossos forem destruídos... Não vai sobrar nada deles. Não vai sobrar absolutamente nada para eles poderem... Para eles poderem defender. Aí a facção vai meio que desaparecer do mapa, né? Vamos lá, Menelau. Menelau. Vou ter que atacar Lato. Não tem escolha. Dionísiacos. Vou ter que atacá-los. Peço perdão aí. Não queria... Entrar em guerra com vocês. Aí, mano. Tá todo mundo contra ele agora. Vamos lá. Vamos unificar essa região aqui. Vai ser nossa. O quê? Tinha um stack de 20 inimigos aqui, mano? Caramba. Eu não tinha ideia. Isso apareceu do nada ou foi impressão minha? A IA fez brotar esses caras aqui. Beleza. Vamos lutar. Aê. Tamo aqui. Vamos lá. Já arrumei todo mundo aqui. E vambora. Esses aqui são os novos caras que eu recrutei, né? Os fundeiros com elmo e escudo. Cadê os caras... De lança. Os skirmishers. Ah, estão bem aqui... Não, esses aqui são os skirmishers aqui no meio. Esses aqui são nossos porradeiros. Vambora. Com a clava. Eu... Nossa senhora. Caralho, o tamanho do exército inimigo. Tá, seguinte. É... Eles não vão vir pra cima, não? Eles não vão vir pra cima, não. Olha que desgraçado. A gente vai ter que ir pra cima deles com os nossos centauros. Eu não testei a habilidade de escaramuça dos centauros. Eu não vi se eles são bons com longo alcance. Ah lá. Dano de projétil, 41. Eu vou testar. Eu vou utilizar os centauros pra ficar dando... Dando pocada nos caras. Eu não sei se eles atiram pedra ou se eles jogam faca, sei lá. Cara, é muito inimigo, mano. Vai ser uma batalha difícil essa daqui. Difícil... Difícil naquelas, né? Porque o inimigo, ele não tem muita... Muita unidade boa. Vamos lá com os nossos centauros aqui. Ah! É pedrada? Ah não, é lança, mano. Eu pensei que fosse pedrada. Olha os caras viram pra cima. Deixa eles virem pra cima da gente. Ótimo. Olha os centauros, mano. Eles atiram enquanto correm. Isso é muito bom. Atirar enquanto correm é útil demais, mano. Vamos aproveitar essa oportunidade que eles estão vindo pra cima. Eles vão tudo vir pra cá, pro meio. Eles vão tudo se ferrar. Vamos atirar nesses aqui, que eles estão bem atrás. Nossa! O barulho da lança furando é maneiro. Machado pra cá. Machado pra cá. Eu vou ficar parado. Vamos provocar esse cara aqui pra me atacar. Boa! Vem pra cima, maluco. Sai daqui! Ai! Vamos lá. Bota o Menelaus pra tretar. Parede de escudo. Vamos botar os machadeiros pra tretar com os caras aqui. Eu vou mandar os skirmishers lá pra cima. Quando acabar a munição dos cavalos, na real eu vou atacar. Antes de acabar a munição dos cavalos, eu vou atacar. Vamos lá, machadeiros. Intercepta esses caras aqui. Menelaus. Eu vou desativar isso aqui pra ele poder usar o arremesso olímpico dele. Que vai dar um dano... Um dano insano nos inimigos aqui. Por que eu não consigo furar esses malucos aqui? O Menelaus tá matando os caras, mano. Tá funcionando. Beleza, consegui. É bom que a gente coloca pra atacar. Eles vão tacando lança, porque eles conseguem... Eles conseguem chegar nos inimigos mesmo assim. Aê, agora sim, mano. Agora estamos conseguindo lutar aqui. Como é que eu faço pra jogar? Eu não tenho ira suficiente pra atacar uma lança nos meus inimigos. Vitória! Conseguimos! Aê! Eles só tinham o número. Eles não tinham qualidade nenhuma pra enfrentar a gente. Não sobreviveram ao... Ao charge. Vitória! Previver! Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte. Eu tive que conquistar esse lugar, né? Eu tive que conquistar aqui. Eu não queria ter tretado com você, meu nobre inimigo de ocasião, mas o jogo me mandou brigar com você, né? O jogo falou, completa aquela missão ali. Aí eu tive que completar, né? Fazer o quê? Seguinte, eu vou pegar o Menelaus agora, depois eu vou botar esse talento aqui e passar o turno, é claro. E eu vou simplesmente subir. Eu vou tretar com os caras. Anjuras de guerreiro, esses talentos são bons, cara. Menos custos de manutenção de exército. Com arma de duas mãos. Olha, são bônus muito, muito bons aqui. Armas superiores. Dano pra todas as unidades do exército do Menelaus. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Bufar as unidades. Parece que em Troy o nível da gente é rápido, né? Que upa. Acho que eu vou só passar o turno agora, galera. Não tem nada pra gente fazer. Permuta. Ah, permutas expiradas. Que é pedra, irmão. Que é pedra, Jax. Pronto. Vamos refazer a permuta com ele, a troca. Construção disponível. Ah, já tem como construir coisas aqui? Interessantíssimo. Como é que eu pego o Ciclope? Precisaria do templo de Poseidon, né? Talvez eu tenha que construir um, mano. Mas eu não quero fazer isso agora, não. Eu queria que esse lugar tivesse... Depois eu faço isso, vai. No próximo turno eu vou construir alguma coisa nesse lugar aqui. Custo de construção das estruturas é mais importante aqui, na minha opinião. Vamos passar. Não, não vou construir nada aqui, não, jogo. Que droga, mano. Estão fazendo saques aqui na minha cidade. Eu sabia que isso ia acontecer. Desgraçado. Beleza, eu vou fazer um exército pequeno. Eu vou peitar esse cara aqui. O que ele tem? Só tem unidade merda. Vamos acabar com ele. Leve, ligeiro. Moral ruim. Vamos pegar dois desse cara aqui. Dois desse cara... Três desse cara aqui. Caralho, eu vou acabar com esse maluco, mano. E vamos pegar... Deixa eu ver... Mais quatro lanceiros. Beleza. Nesse próximo turno a gente vai ter gente pra defender caso ele ataque. Nos outros eu não sei. Cara, safado, né? O maluco falou, não, vou atacar. Cara, não caiu o Tebas até agora, mano. É o cerco eterno aqui, a Tebas. Vamos fazer um cerco na capital deles, em Glar. Se eles enfrentam... Nossa, eles têm unidade de elite, cara. Bom. As chances de ganhar não são ruins. Vamos fazer um cerco aqui. Não vou fazer sacrifício nenhum, não. Se o sacrifício der errado, tem essa questão, né? Do sacrifício. Ele pode dar errado e pode prejudicar o nosso... A nossa facção. Aqui em Trinácia. Vamos fazer aqui... Limite de emissário? Não. Vamos fazer... O que é isso aqui? Vamos fazer o templo de Poseidon, vai. E se a gente pegar nível 3 com Poseidon, a gente pode recrutar Cyclopes. Que é a unidade maneira que eu quero. Permutas... Com Micenas. Vamos fazer. Pronto. Bronze com o irmão. Vamos lá, Menelaus. Esse cara aqui eu vou deixar tranquilão. Esse cara aqui eu não vou encher o saco, não. Por enquanto... Por enquanto tá tudo bem. Vamos deixar Lato. Onde é que estão nossos inimigos? Olha só, cara. Tudo aqui em cima. Duas... Duas cidades pra gente tomar. Beleza, eles não tem exército, né? Eu tomei o exército deles que... Que conseguia peitar a gente. Não tem que sofrer. Põe eles de longe desse lugar acurso. Ih, fudeu. Nossos guerreiros vão perder vida. Vão sofrer... Fadiga por estarem... Ah, meu Deus do céu. Beleza. Tá bom. Não tem problema. Deixa eles sofrerem fadiga aí um pouquinho. Enquanto a gente... Enquanto a gente... Navega até um lugar bom. Ahn... Isso aqui é bom, mano? Recrutamento aqui. Acho que eu não vou querer recrutar nada ali naquele lugar. Ahn... Altar de disse. Talvez seja legal, mas não vou fazer não. Vamos fazer aqui um negócio de coleta de madeira. Aumentar todos os recursos da província. Talvez seja útil isso. Vamos fazer. Mesmo que diminua a satisfação, é útil. Vamos lá. Ok. Vamos enfrentar o nosso inimigo tebano aqui. No campo de batalha. Sacrifício? Os sinais divinos são preocupantes. Os augurios parecem mostrar que não é bom. Ah, vá te fuder, mulher. Porra. Caramba, mulher. Em vez de ajudar a gente, né? Desgraçada. Vamos dar aquele quick save. Vambora. Como é que é o mapa? Tá, o mapa é ok. Aê, vambora. No meio do mato. Vamos começar essa batalha aqui na colina. Eles têm muitos arqueiros e muitos slingers, né? Pundeiros, né? Mas eu acho que se eu começar essa batalha aqui na colina, eu tenho a vantagem sobre ele, né? Yes, I can. Esse é legal quando eu aperto espaço no Total War Troy, o relevo some, tá vendo, galera? As árvores desaparecem. A gente consegue enxergar o inimigo. Isso é muito maneiro. Isso foi um feature muito bom que eles colocaram. Esse lado aqui tá bem forte. Eu vou utilizar meus machadeiros aqui do lado. Vamos lá. Vamos utilizar eles dois aqui desse lado. Eles três aqui, né? Pra parar o avanço do inimigo. Aniquilar. 15 segundos. Bufa. Eu vou acabar com esse herói deles, mano. Oresteu vai morrer. Eu acho que eu devia tirar os meus escaramuçadores do meio aqui. Pra gente atirar nos caras numa posição melhor favorável, né? Tipo, do lado de fora das árvores. Alguma coisa assim, sabe? Mas acho que não precisa, não. Vamos lá. Já estão atirando aqui o pessoal. Não precisa, não. Eles estão atirando na gente, mas as árvores estão protegendo a gente. Caramba, mano. O escudo... O escudo tancou tudo ali. Venham pra cima, covardes. Eu vou usar os machadeiros pra comer seu rabo aqui. Por que que vocês estão... Por que que esses caras aqui estão... Olha isso aqui. Que zoado, mano. Vem pra cá os dois. Eu não vou... Correr atrás de ninguém. Vamos lá. Ativa isso aqui. Pronto. Buffet geral. Porra, tu parou de andar. Cara, parou de andar. Isso me deixa puto, mano. Vamos lá. Cerca aqui. Wipe them out. Mata tudo. Vamos usar os machadeiros aqui. Aqui os lanceiros estão indo muito bem. Aqui eu consegui chegar no cara. Ou não, né? É pra ir pra cima do herói inimigo, cara. Aí, pronto. Causa medo neles. Causa medo. Vamos lá, machadeiro. Ataca o flanco aqui. Tamo conseguindo aqui. Eles não tão conseguindo tancar a gente, não. Tamo ganhando aqui a porradaria. Esse cara não vai aguentar. Ele vai... Toma. Tomou. Fugiu. Ele não aguentou. Ele fugiu. Ele não aguentou. Vamos vir aqui. Machadeiro vem aqui. Vem aqui. Ó o charge. Beleza. Desse lado aqui tá tudo sob controle. Não tem o que preocupar mais, não. Os machadeiros... Os machadeiros... Eu tenho que me preocupar em acabar com os caras que estão aqui nesse choke point aqui, mano. Ó o general deles voltando. Vou pra cima dele. Vai pra cima, porra. Ativa tudo. Ativa tudo. Não para no caminho não, maluco. Aê, vai morrer. Vai tomar porrada. Vai, maluco. Toma nas costas. Toma. É assim que se briga, maluco. Eles não tão conseguindo tancar a... O nosso ataque aqui. Vamos ver o sangue. Natural, vamos lá. Destruir a fã. Solta. Vamos ver o sangue. Vamos ver o sangue. Eu vou continuar indo pra cima dos caras. E vou acabar com quem sobrou aqui. Beleza, esses aqui tão fugindo. Acho que eu vou só correr pra cima deles agora. O general deles caiu. Ótimo. Conseguimos derrubar o general deles. Ó os caras voltando aqui atrás, cara. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Aqui atrás voltaram tudo. Tem uma das coisas em Troy que me incomoda profundamente que é a moral do exército inimigo. Os caras não vão embora. Eles ficam voltando. Eles ficam voltando toda hora, cara. Enquanto você não... E outra coisa também que incomoda nesse jogo pra quem não percebeu, é claro. Vou explicar. É a questão da bandeirinha, né? A bandeirinha não dá pra saber direito só de olhar se o cara tá fugindo ou não. Ficou meio confuso. Vamos dar medo nos caras. Ué, tá indo ou não tá? Habilidade. Foi, causou... Aqui, olha quem tá... Opa, ativou aqui a habilidade passiva. Pronto, bufei. GG, mano. Vamos vir aqui atrás dos caras. Aê, vitória. Olha o cara puto. Olha o cara puto. Dá um porradão, dá um porradão. Toma, mano. Toma, mano. Toma, mano. Ah, mano. Esse Total War tem... As animações maneiras de combate. Vamos lá, encerramos. Vitória? Ah lá, ganhei motivação. GG. Ahn... É aquilo, né? Eu... Posso acolher eles? Posso... Acho que eu vou acolher o que sobrou. Receber pra ter uma cura. De litorais distantes. Olha. Um povo estranho, oriundo de uma terra distante, abriu um entreposto comercial perto de um dos seus povoados. Com contos cativantes e produtos exóticos, os estrangeiros brindam a população local... Como proceder? Olha. Restringir comércio? Não, né? Banir? Não. Confiscar produto? Ahn... Não, né? Eu vou permitir o comércio. Satisfação e crescimento. Deixa o povo ter o comércio deles. Ah, o cara continua saqueando aqui meu território. É um desgraçado. Eu vou terminar de recrutar o pessoal ali em cima. E eu vou comer a popota desse maluco aqui com o pessoal que eu consegui recrutar. Ahn... Vamos fazer vinicultor aqui. Eu perdi nível de culto com Ares. Peço desculpa, Ares. Tá subindo o culto de Zeus também, né? Ahn... Vamos fazer uma prece... Pra ele? Pra não perder nível de culto com Ares, né? Eu só não vou fazer um Hecatombe pra não... Porque eu não preciso, né? Vamos lá, Menelaus. Nossa, eu tô na água aqui me fudendo, né? Vambora. Vamos lá. Vamos sair do alto mar aqui. O alto mar, ele causa desgaste na gente. Isso é um problema muito ruim. Aê, conseguimos sair. Caramba, eu pensei que a gente fosse perder HP por estar no alto mar, mas a gente conseguiu... Conseguiu sair. Mar Mertoico. Eita. Eu perco vida se eu passar... Não, não é possível. Eu perco vida se eu passar por ali? Que estranho. Tá, eu consigo... A Teba já foi tomada aqui pelo inimigo aqui, né? Pelo aliado nosso. Ahn... Eu posso tomar essa região aqui. Agora. Vai ser um baita cerco. Mas eu não tô afim, cara. Eu acho que eu vou ficar fazendo um cerco por mais tempo. Até eu conseguir... Ah lá, consegui... Consegui bom augúrio da mulher. Olha. Eu devia atacar agora, na moral. Eu deveria atacar os Beósseos agora e acabar com eles agora. Vamos lá. Eu construí arma de cerco? Eu acho que eu construí. Deixa eu ver aqui. Agora eu tô na dúvida se eu construí ou não uma arma de cerco. Eu vou manter... Eu vou manter o cerco mais um turno. Vamos construir mais uma... Mais uma... Ah, eu tenho sim, ó. Eu tenho uma arma de cerco. Vamos atacar agora, então. Sim, bora. Eu vou atacar por aqui. Eu vou vir pela porta da frente. Eu não vou nem... Eu não vou nem tentar dar a volta. Agora é o seguinte, né? Vamos vir pra cá com os nossos Slingers. Botar eles pra meter pedrado aqui. Botar os machadeiros pra dar a volta ali. Botar os restos pra vir aqui. Os restos. Botar o resto do pessoal aqui. Esses aqui eu vou deixar aqui na... Na vegetação. Porque esses caras eu não vou aguentar não, mano. Eu vou deixar junto com esses malucos aqui. Na real, esses malucos aqui eu vou colocar pra subir o muro. Esses escaramossadores aqui. Vamos lá, vamos acelerar. Não muito, né? Parece que a velocidade no Troy não é rápida, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Não é igual nos outros Total Wars, que é mais rápido. Ou talvez a mudança gráfica de um jogo pro outro tenha... Modificado a... A velocidade, né? Que a gente avança o jogo. Pra cá. Tomara que eles não tenham fogo, né? Acho que não tem, né? Ninguém tem fogo no começo desse jogo aqui. Se tiver fogo, a gente tá ferrado, né? Pra cá direto. Tomara que eles não tenham fogo. Trabalhado e pronto. E avançar, cara. Fogos, sejam bem. Beleza, fizemos já. Cara, esses Slingers fugindo. Vamos escalar aqui. A gente vai ter que escalar a muralha, não adianta, né? Vamos lá, estamos conseguindo. Vamos escalar aqui. Os caras que fugiram, voltaram aqui, né? Deixa eles meterem pedrada lá dentro. Os lanceiros estão chegando aqui. Vai abrir 40% o portão, hein? Ih, maluco. Estamos subindo aqui, tá desprotegido. Vai ser aqui. A gente vai dar a volta a pegar os caras pelas costas aqui. Abre. 80%. Vamos vir aqui. E sobe pra... Sobe pra muralha e come o rabo do cara aqui. Abre. Axis. Vamos ver o sangue. Fogos, sejam bem. Trained and ready. On the move. Move it. Ações speak louder than insults. No father. Eu vou ter que subir aqui, não adianta Vou ter que subir aqui com os meus espada... Ah, não Vamos pra cima dos espadachinhos deles Vamos lá, vamos... Olha, olha Olha, toma Nossa Vamos acabar com esse maluco aqui Você vai morrer, maluco Você vai morrer, doido Vamos dar medo no cara Vamos descer aqui com os caras pra não ficar preso Ih, tá indo, tamo indo O general fugiu, mas eu vou atrás dele, mano Não vou deixar, não Toma! Caraca! Que porradão maluco Pega, mata esse verme insolente Volta aqui! Eu vou comer seu... Cu! Mais um... Mais um tapão Vai! Mata ele! Mais um tapão nas costas e ele cai Ah, o cara corre mais aqui É o filho da mãe Ah, o cara corre mais aqui, é o filho da mãe Ah, acabou a batalha, vitória Vamos super bem, mas eu quero matar o cara Será que eu consigo pegar ele? Vai lá, pega esse cara, mano Não vai pegar Não vai pegar, não Olha isso, galera Tá, vai pegar Vai ou não vai? Velocidade Pegou Pegou ele Pegou Morreu GG, mano Ótimo Chutou a areia nele Eu nunca vi essa finalização, mano O cara chutou a areia no maluco Eu não tinha visto isso antes acontecendo É nossa cidade Espoliar e ocupar? Hum... Vamos espoliar e ocupar Minha reputação cresce A cidade de Glua é nossa Mas eu tô sem madeira pra consertar as coisas, né? Vamos consertar isso aqui Templo de Poseidon? Não Ah, não Apolo? Apolo? Não Não Vamos transformar no Templo de Ares Vamos transformar no Templo de Ares Cê tá louco? Apolo 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 é o deus dos Dos Afeminados Ah, vamos lá O caminho de Ares Ah 100% de dano contra unidades Com espada 100% de dano contra unidades com lança Olha Vamos pegar Vamos pegar o que a gente mata lanceiro Seguinte, galera Eu vou Encerrar esse episódio por aqui A gente tretou aqui só a porra, né? A gente atravessou aqui o oceano com o Menelaus Vamos destruir esses inimigos aqui no próximo turno Isso aqui parece um útero, não parece? Esse símbolo aqui da facção Do dionisíaco Mas na verdade é uva, né? Fazer o quê? Bom, até o próximo episódio Fui!